E aí, já chegamos, obrigado pela recepção, Lucas, obrigado pelo carinho, já chegamos com presentinhos aqui, hum, que beleza, muito obrigado, obrigado mais uma vez, estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez. Nós vamos conversar aqui com o intérprete de Michael Jackson nesse mega espetáculo, que é o Rodrigo Tizer. Rodrigo, boa tarde. Ah, boa tarde, obrigado, muito obrigado, obrigado por me receber aqui. Que isso, nós que agradecemos a sua presença aqui no nosso Mesa para Dois. Rodrigo, eu na minha juventude tinha uma admiração incrível do Michael Jackson, esses clipes maravilhosos, thriller, aquela coisa toda. A sua admiração por ele também começou nessa época? Sim, eu era criança, minha mãe conta que eu tinha uns 5 anos e comecei a ficar procurando o Michael em rádio e ela resolveu me dar um disco e aí de lá para cá, eu costumo falar que o Michael foi o artista que me apresentou a arte, né? Quando você se apaixona pela arte de alguém, você acaba descobrindo que aquilo é um universo e o Michael, ele é um universo por si só, sim. Exatamente, é um dos artistas mais... Estamos aqui, senhoras e senhores. Tá. Amanhã vai ser lindo. Nosso amigo, mais um show aqui, obrigado. Mais um show. Fala, bem-vindo a Maceió. Como é que vai ser esse tributo? Você esteve aqui outra vez, né? Já, já. Outras vezes, né? Sim, sim, sim. A gente adora Maceió, obrigado por me receber aqui. Estou muito feliz de estar aqui porque Maceió foi uma das primeiras cidades do Nordeste que recebeu o nosso show lá atrás, quando o projeto ainda era um projeto que ninguém sabia para onde era o início. E hoje a gente está voltando com um histórico, graças a Deus, de muitos shows internacionais, Brodo e Catar, Dubai. E a gente está trazendo o show aqui com a produção completa, cenário, elevador de palco, catapulto, efeito, tudo que a gente usa. Você viu com tudo, né? É, o Michael é um artista que gostava dessas brincadeiras. E aí Muito feliz, eu estava até falando isso, você falou agora dos shows lá fora, tudo mais, mas desde o início, desde a primeira vez que a gente veio aqui, eu fui tão bem recebido. E a galera aqui de Maceió sempre me deu tanto incentivo, tanto carinho. E eu sinto que é quase como você recuperar as energias. Quando você vai numa cidade que te impulsionou, quando você volta, é tipo, poxa, estou voltando para casa, para um lugar que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Então, eu estou tão feliz de voltar para o show. Obrigado. E você arrasa, a gente que ama, menino. Eu vi o povo lá. Olha aí, olha aí o povo do seu jantar. Olha isso, gente. É uma super produção. Até elevador tem, é isso mesmo. É, a gente gostava muito dessa coisa de movimentação de baldez e tudo isso. Então, quando a gente montou o show, a ideia era que a gente se aproximasse o máximo disso. Então, hoje a gente viaja com dois elevadores. Olá, meus amigos. Estamos aqui na praia. Eu já fiz duas rádios e uma TV hoje. Mais uma vez, muito obrigado, galera. Recebe a gente muito bem aqui. E aí, a gente veio passear na praia. E eu tenho uma novidade para vocês. Sim, eu trouxe um shorts e um chinelo. E aí, Priscila? Tomara que não chova, né? Não, não vai chover. Para. Pô, ia ser muito azar, né? Porque eu cheguei aqui, eu já recebi mensagens. E aí, vai rolar aquele rolê de calça e tênis? Mas eu vim em precavida dessa vez. Não tão precavido, porque eu não trouxe sunga. Caraca, que bacio. Eu não trouxe sunga. Você me faz também. Também, também. E aí, vai rolar aquele rolê de calça e tênis? E aí, vai rolar aquele rolê de calça e tênis? E aí, vai rolar aquele rolê de calça e tênis? Eu falei, não, eu vou voltar. Eu falei, você é o Rodrigo. E aí, vai rolar aquele rolê de calça e tênis? E aí, foi uma sensação incrível, porque eu acho que na vida, quase que todo mundo é assim. Quando você faz mil coisas, mas quando você faz aquilo que é para a tua vida... Liga uma chapinha, né? Na primeira vez que você faz, você fala, caramba, esse lugar é muito legal, né? E é lógico, porque eu era criança, então, para mim, era um passatempo. Eu pensava, um dia, eu vou ter que parar isso aqui. E aí, eu continuei fazendo isso na adolescência. Quando eu fui terminando a adolescência, eu fui pensar, bom, acho que já, já, eu vou ter que parar isso aqui. Aí, me tornei um adulto. E eu ia vendo que a coisa ia crescendo junto. E era uma coisa muito natural, porque eu sempre... O Rodrigo Dizer, uma mega produção... Onde está passando a TV? Ao vivo, celebrando o maior artista da história. Tributo ao rei do pop, em Barsenhor. Ingressos em bilheteriadigital.com, o Folia Brasil. Isso não é isso. Qualquer coisa que você queira fazer, que te leve desse patamar de consciência, para esse, vai gerar resistência. Agora, se for desse para esse, pode ficar tranquilo. Como dizia minha avó, para baixo, todo santo ajuda. E você... Eu vou te segurar, tá bom? Pode vir, ele não vai falar. Você autoriza, você faz foto do nome, e você faz conversar de ele. Claro, eu tô com vontade. Na festa. E você... Eu também... E eu vou te falter... O que é isso?